Atenção! Atenção! A expectativa é ouro! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro do Brasil! Esse é sul e ninguém mais tira, Isaquias! Esse é sul e ninguém mais tira, Isaquias! Vai ser ouro, Brasil! Vai ser medalha de ouro, Isaquias! Pela primeira vez um campeão olímpico do Brasil! A canoagem velocidade de história do Brasil! Isaquias Queiroz acelerando! Vai nessa, Isaquias! Falta pouco! O ouro é seu! O ouro é do Brasil! Isaquias Queiroz vai ser campeão olímpico em Tóquio! Sensacional! Que final de prova! Mantém, Isaquias! Segura, Isaquias! Pra ganhar! Pra ganhar! Olha ele aí! Olha ele aí! Isaquias Queiroz é ouro! Isaquias Queiroz é ouro! É ouro! É ouro do Brasil! Depois de quase três anos, a espera finalmente acabou. No Rio Sena, um dos principais cartões postais da capital francesa, vão ser oficialmente abertos os Jogos Olímpicos de Paris. As 205 delegações vão desfilar em uma cerimônia inédita, a primeira realizada fora de um estádio. E pro Brasil, o otimismo é grande. Vem medalha de ouro para o Brasil! Medalha de ouro para o Brasil! Bicampeonato Olímpico de Martini Grael e Caena Cunzi! O Brasil chegou lá de novo na Funilene FX! Martini Grael, igual ao número de medalhas de Thorben Grael, escreve de vez o seu nome na história da vela. E agora, para a medalha de ouro! Para a medalha de ouro de Ana Marcela Cunha! Medalha de ouro histórica para Ana Marcela Cunha! O recorde de medalhas do Brasil foi em Tóquio em 2021, quando conquistamos 21 medalhas, sendo 7 de ouro. Resultado que superou de 2016 no Rio de Janeiro, até então o melhor rendimento do país em Jogos Olímpicos. Acabou! Acabou! Brasil! É ouro! É ouro! É ouro do Brasil! Brasil! É o Bicampeonato Olímpico! É pra entrar pra história do boxe olímpico! É pra entrar pra história do boxe brasileiro! Muito obrigado, Herbert! Pode chorar! Pode colocar a medalha aí, ó! Na França, a expectativa é de manter a boa fase e quebrar de novo essa marca. E dessa vez, mais do que nunca, puxado pelo resultado das mulheres. Pela primeira vez na história do Brasil, elas são maioria na delegação. E já estrearam com vitórias. Direta batida pro gol! Gol do Brasil! Gabi Nunes! Gabi Nunes! Gabi, Gabi, Gabi! Tá demais! Tá brilhando a goleira do Brasil! Gabi faz uma defesa incrível, mais uma! O Brasil venceu! O Brasil! Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é... O Brasil nas Olimpíadas. Como a delegação chega a Paris? Quais as projeções de medalhas e quem pode nos surpreender? Minha conversa neste episódio é com o jornalista Guilherme Costa, produtor de esportes olímpicos da Globo. Sexta-feira, 26 de julho. Guilherme, você acabou de chegar em Paris pra cobertura da sua quarta Olimpíada e eu sei que você fez uma tabela dia a dia do potencial de medalhas da delegação brasileira, dos atletas brasileiros. Então, pela sua contagem, o Brasil pode, me corrija se eu tiver errada, levar 22 medalhas, é isso? Isso, exatamente. Isso seria um número muito legal, porque o recorde histórico de medalhas do Brasil é 21, lá na Olimpíada de Tóquio em 2021, há três anos. Então, seria o recorde do total de medalhas. Acho que esse número, e é um número que eu tento ser o mais realista possível. E eu sempre brinco que eu torço pra estar errado e que o Brasil conquiste muito mais. Só que tentando ser o mais realista possível, é isso aí, 22. O que é certeza de medalha na sua avaliação? Dá pra cravar? Então, é muito difícil falar de certeza em medalha olímpica, mas se a gente pegar os últimos resultados, a Beatriz Ferreira do boxe, por exemplo, ela é uma atleta da categoria até 60 quilos, campeã mundial, campeã dos Jogos Pan-Americanos, e ela tem na carreira dela 48 competições internacionais. Ela foi ao pódio em 47 delas. Só não foi ao pódio num torneio lá em 2018. Então, assim, é uma medalha que eu posso praticamente falar que é certa, né? A Beatriz Ferreira, que foi medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, então, agora ela se tornou bicampeã mundial da categoria 60 quilos. Então, assim, a Bia Ferreira é a nossa medalha mais certa, atleta do boxe. Temos muitas outras chances de medalha muito reais. Só que se você falar pra mim qual que é a medalha mais certa, é a da Bia Ferreira do boxe. E quem é que tem mais chance de ganhar ouro? Então, além da Bia Ferreira, a gente tem a Raíssa Leal do skate, né? A gente até brinca que a Raíssa já tá muito experiente, tá com 16 anos já. A segunda Olimpíada dela, ela tinha 13 na última edição, quando ela foi medalhista de prata. Agora ela tá, além de mais experiente, com um corpo muito mais formado, o que também é importante pro skate. a atleta conhecer melhor o corpo, entender o tamanho que ela tá. Ela tá muito maior do que há três anos, então, por um lado, ela tem algumas facilidades, por outro, ela tem mais dificuldades, mas acho que ela já entendeu o corpo dela, que cresceu. As manobras são diferentes, ela tá mais forte, o que melhora muitas manobras. Então, acho que ela é a favorita ouro no skate. Raíssa Leal desembarcou em Paris com o skate em uma mão e uma caneta na outra. De um lado, o sucesso de quem foi prata em Tóquio e é uma das maiores estrelas da delegação brasileira. Do outro, o fato de ainda ser uma menina de 16 anos. Eu só quero me divertir. A gente tem a Rebeca Andrade na ginástica artística. Assim, eu juro que o que eu vou falar agora não é porque, não é otimismo, é realista mesmo. Ela deve ganhar quatro medalhas nas Olimpíadas. Uau! Jamais uma atleta do Brasil, nem homem, nem mulher, em nenhuma modalidade, conquistou quatro medalhas numa mesma Olimpíada. Ela é da ginástica artística, só que tem uma grande questão aí. Eu não falo que ela é favorita ouro, porque ela vai competir com talvez o maior nome da Olimpíada entre todas as modalidades, que é a Simone Biles, uma americana, ginasta, que já tem sete medalhas olímpicas, mais de 20 títulos mundiais. Essa americana é concorrente da Rebeca em todas as provas. A americana disse que precisava cuidar da cabeça e abandonou as disputas nos Jogos de Tóquio. Simone aplaudiu a consagração internacional de Rebeca com a medalha de ouro no salto e a prata no individual geral. Pois Simone Biles voltou a treinar em janeiro de 2023. Simone e Rebeca dividiram o pódio em cinco provas no Mundial da Antuérpia no ano passado. A americana levou o ouro na disputa por equipes, no individual geral e no solo, sempre com a brasileira em segundo. Simone venceu também na trave, com a Rebeca em terceiro. No salto, ouro para a brasileira e prata para a Simone. Então, assim, não estranhe se a Rebeca sair com quatro medalhas de prata, por exemplo, todas atrás da Simone Biles. Seria um resultado que a gente brinca. A Rebeca seria a campeã do mundo, porque a Simone Biles é de um outro universo, outro planeta. Então, vai ser bem legal acompanhar a Rebeca Andrade. Então, eu falei já de três mulheres, a Bia, a Raíssa e a Rebeca. E a gente tem dois homens muito bons, que são minhas apostas de ouro. O Gabriel Medina do surf, que é mais conhecido, tricampeão mundial. Gabriel Medina de São Sebastião garantir a vaga nos Jogos Olímpicos. Gabriel foi campeão do Isagames, uma competição por equipes disputada em Porto Rico. O Filipinho Toledo, de Ubatuba, já estava confirmado depois de ser campeão mundial no ano passado. E ele tem uma chance ainda maior de ouro, porque a Olimpíada no surf não vai ser aqui em Paris, vai ser no Tahiti, que é um protetorado francês que fica a 15 mil quilômetros da França, fica lá na Oceania. Só que é um dos, que os surfistas falam, um dos picos melhores para você ter ondas. Então, eles amam surfar lá, é um lugar muito legal. E o Gabriel Medina já ganhou várias competições lá. Então, ele conhece o mar. Fazendo uma comparação, quem estiver escutando e gostar muito de tênis, Rafael Nadal joga muito bem no Saibro, de Roland Garros. Já ganhou 14 vezes. O Medina é tipo o Nadal do surf e vai muito bem no Tahiti, que é como se fosse o Saibro. Então, assim, a comparação. A casa do Gabriel Medina é a onda do Tahiti, por isso que a gente coloca ele como favorito. E um outro favorito ao ouro, o Isaquias Queiroz, que é o brasileiro da canoagem. Já tem quatro medalhas na carreira. E que ele vai ser um dos nossos porta-bandeiras aqui na cerimônia de abertura, que vai ser nesta sexta-feira. Vai ser o Isaquias Queiroz e a Raquel do rugby. São dois atletas que fazem atualmente o porta-bandeira. Nas duas últimas Olimpíadas, o Isaquias conquistou quatro medalhas. Um ouro, duas pratas e um bronze. Já estava na hora de entregar a bandeira do Brasil para ele e celebrar as vitórias. Não podia ser outra pessoa. O porta-bandeira vai estar num barco, no Rio Sena. Então, tem toda a referência com a canoagem, comigo, com a minha trajetória. A companheira do Isaquias na cerimônia de abertura já está aqui na França, em Saint-Ouen, na sede do time Brasil. A Raquel Corran é uma veterana de duas Olimpíadas com a seleção brasileira feminina de rugby. Tem uma história de vida inspiradora. Dos jogos de toque para cá, a Raquel descobriu um câncer de mama e um tumor ósseo no externo, o osso do peito. Passou pela cirurgia de mastectomia e sessões de quimioterapia praticamente sem parar de treinar. Com disciplina, ela voltou a disputar jogos oficiais em janeiro desse ano. É muito curioso, porque quem nos acompanha não está vendo a tabela de medalhas do Brasil que o Guilherme fez dia a dia. Mas ele dá a data e a quantidade de medalhas que a gente deve levar, tá? Então, por exemplo, no dia 1, nem uma. No dia 2, uma. No dia 3, duas. No dia 4, cinco. E segue. Quando a gente pula do dia 13 para o dia 14, a gente sai de 16 medalhas, segundo o Guilherme, para 19. E aí, no dia 15, 21. E no dia 16, finalmente, as 22 medalhas que ele está prevendo aqui, ou pelo menos que ele está imaginando que a gente vá levar. E aí, tem a medalha aqui. A sua tabela é demais, Guilherme. Tem por esporte. Então, aqui você está colocando no atletismo duas, boxe três, judô três, vôlei duas, ginástica quatro, que você falou da Rebeca, skate duas, surf duas e outros quatro. Eu estou gostando de ver. É isso. E assim, eu coloco a tabela por dia também, como você falou, para a gente não ficar assustado. Pô, acabou o primeiro dia da Olimpíada, o Brasil está sem medalha. Não, está tudo bem. A projeção, o Brasil tem chance de medalha no primeiro dia? Tem chance. Mas não é provável que o Brasil ganhe. Então, às vezes, acaba o primeiro dia da Olimpíada, sei lá, o Cazaquistão e o Quirguistão ganharam ouro no judô e estão na frente do Brasil no quadro de medalha, já começa a pipocar. Cadê o Brasil? Não tem medalha e tal. Então, assim, se o Brasil não ganhar medalha no sábado, que é o primeiro dia oficial de competições, está tudo bem. O Brasil não é favorito. Aí o Brasil vai ganhar uma com a Raíssa no domingo, vai ganhar uma aqui, uma ali. Então, essa tabela por dia é bem legal de acompanhar para ver se a gente está dentro da nossa margem de erro ali, pensando no recorde de medalhas. Porque, assim, é claro que eu não vou acertar todos os medalhistas. Vão ter surpresas positivas, que eu não apostei e que conquistaram medalha, e surpresas negativas, que eu apostei e que não vão conquistar medalhas. Assim, é o esporte. A torcida que a gente tem é para que eu erre mais quando o brasileiro... Eu não apostei no brasileiro, o brasileiro ganhou. E eu erre menos quando eu apostei no brasileiro, o brasileiro perdeu. Acho que esse é o grande resumo, que a gente tenha mais surpresas positivas do que negativas. Vamos torcer para você perder em algumas e ganhar em outras. Agora, quem é que não está no radar e que pode levar medalha? Me fala um pouco de uma surpresa que pode ser positiva. Então, para o grande público, o Brasil tem o líder do ranking mundial do tiro com arco, que é o arco e flecha, mas o nome oficial é tiro com arco. É brasileiro. Chama Marcos Dalmeida, um carioca que já está na terceira Olimpíada da carreira. Ele é o líder do ranking mundial. O melhor cara do mundo do tiro com arco atualmente é brasileiro. Marcos Dalmeida é campeão mundial. Número 1 do ranking. Foi eleito atleta do ano em 2023 no Prêmio Brasil Olímpico. Eu nem acredito que está acontecendo, porque eu venho da modalidade que ninguém nem conhecia aqui. Nem sabia que o nome era tiro com arco. Todo mundo chamava de arco e flecha. Então, eu não vou chamar ele exatamente de surpresa, porque ele está entre os favoritos para a medalha, mas para o grande público, vai olhar, o grande público está acostumado a ver o Brasil ganhando medalha no vôlei, no judô, na vela, na natação, e pô, vai ver uma medalha no tiro com arco, isso vai ser super legal. A medalha em si não vai ser surpreendente. O que é surpreendente é o Brasil ter um atleta tão bom numa modalidade sem tradição. Então, é legal anotar esse nome. Marcos da Almeida, um carioca que vai ter muito sucesso na Olimpíada no tiro com arco. Marcos da Almeida. Estou brincando. Já está anotado, está gravado. Não precisa nem anotar. Bom, além das promessas todas de medalhas, tem também despedidas. E a gente vai se despedir da rainha, Marta, com 38 anos, que entrou em campo, inclusive, no jogo do Brasil contra a Nigéria na quinta, na estreia do futebol feminino. E também se despede o judóca Rafael Silva, que tem 37 anos. O que a gente pode esperar dos nossos veteranos em Paris? Muito emocionados? O que a gente deve assistir? É interessante que essa Olimpíada vai ser marcada por muitas despedidas, porque a gente teve a pandemia no último ciclo olímpico, então a Olimpíada, ao invés de ter sido em 2020, foi em 2021. Só que a Olimpíada de Paris seguiu marcada para o ano que estava marcada desde sempre, em 2024. Então, um ciclo olímpico que geralmente dura quatro anos, durou só três, 2021 até 2024. Isso fez com que os atletas que já eram mais experientes na última Olimpíada pensassem, pô, três aninhos eu aguento, vai. Quatro eu não aguentaria, mas três eu consigo levar. Então, pouca gente se despediu depois da Olimpíada de Tóquio e muita gente vai se despedir agora em Paris, né? Porque o próximo ciclo são quatro anos, é natural. Aí fica mais difícil de aguentar. Então, a gente vai ter a Marta, que já falou que é a última Olimpíada dela. Ela falou que não sabe se vai jogar a Copa do Mundo Feminina de Futebol ou vai ser no Brasil, né? A próxima edição. Ela está na dúvida se vai jogar ou não, mas ela já falou que é a despedida olímpica dela. Essa é a última Olimpíada dela. É a sexta Olimpíada da Marta na carreira. Desde 2004, ela jogou todas as Olimpíadas. E o Rafael Silva, ele é da categoria pesado do judô. Ele pesa 150 quilos, mas o apelido dele é Baby, porque você olha a cara dele, ele é um fofo. É fofo, legal, simpático. É muito legal o apelido dele de Baby. Ele já tem duas medalhas olímpicas e vai tentar a terceira medalha olímpica. E um dado interessante, a gente teve o Campeonato Mundial de Judô ano passado e o Rafael Silva foi medalhista de bronze com 36 anos, né? Ele tinha 36 ano passado. Ele se tornou o atleta mais velho da história do judô, seja homem, mulher, de qualquer categoria, a conquistar uma medalha em mundiais, 36 anos. Quem sabe agora ele não vira o atleta mais velho da história do judô a conquistar uma medalha olímpica também. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Guilherme. Agora, a Marta é um símbolo nacional, né? E está participando da sua última Olimpíada. Tem uma troca de gerações aí muito, muito evidente. A gente também falou do Rafael Silva. Quem é que vai ser a Marta dessa nova geração? Esquecendo aqui o esporte, tá? Quem é que vai ser a Marta em termos de tamanho e de simbolismo do Brasil depois dela? É muito difícil uma nova Marta no mundo, quanto mais ainda no Brasil, né? Ela é a maior jogadora da história. Acho que poucos discordam disso. Ela já foi eleita seis vezes a melhor do mundo, já levou a seleção brasileira a muitas conquistas de medalhas e tal. Então, achar uma nova Marta é muito difícil. Aos 38 anos, a Lagoana de Dois Iachos já conquistou duas pratas olímpicas e vai em busca do ouro inédito com a camisa da seleção brasileira. Se a gente colocar a Rebeca Andrade, da ginástica que a gente já falou, eu acho que ela está se tornando uma pessoa desse tamanho. Eu brinco sempre que, assim, o atleta que consegue furar a bolha do esporte é aquele atleta que a minha mãe conhece. Minha mãe não acompanha muito esporte. Então, assim, se ela ficar sabendo que existe, eu já percebo que é um atleta que está ficando muito grande. Que é o caso da Simone Biles, americana da ginástica, e o caso da Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade fez, recentemente, uma propaganda com a Ivete Sangalo. Olha o tamanho que a Rebeca se tornou. E a Rebeca ainda vai crescer mais, porque essa Olimpíada, como eu falei, ela pode ganhar quatro medalhas. Ela já tem duas na edição de Tóquio. Dois mais quatro, seis. E na história das Olimpíadas, o maior medalhista do Brasil tem cinco medalhas. É o Robert Scheidt, que é um velejador. Então, a Rebeca Andrade pode se tornar a maior atleta da história do Brasil em Olimpíadas entre homens e mulheres. Esse vídeo, captado pelo Comitê Olímpico do Brasil, mostra a Rebeca treinando um salto jamais executado em competições oficiais de ginástica artística. Trata-se de um triplo twist yurchenko. Rebeca chega na mesa de costas e, no ar, executa três piruetas em volta do próprio corpo antes de aterrissar. Por nunca ter sido feito em competições, o movimento não tem pontuação estipulada. Mas, pelo grau de complexidade, pode elevar a nota de partida de Rebeca. E ela, além dos resultados, ela tem todo o carisma, ela está aparecendo para o grande público e está num esporte que cativa. A ginástica artística é um esporte que chama muita atenção. A vela, que é a do Robert Scheidt, as transmissões são diferentes, os atletas são um pouco mais fechados, não tem uma apresentação que todo mundo se encanta. É uma corrida super legal de ver, corrida de barcos. Mas a ginástica pega todo mundo, né? Todo mundo quer ver a Rebeca, a música, a dança, as acrobacias. Então, acho que a Rebeca pode se tornar esse grande ícone do esporte brasileiro que a Marta já é faz algum tempo. Fora que ela, pessoalmente, é uma delícia de pessoa, né? Ela é muito generosa, ela é muito querida. Enfim, estou torcendo muito, muito por ela. Agora, essa abertura vai ser uma abertura diferente, né? Não vai ser dentro de um estádio. Quais são as preocupações de segurança, por exemplo? O que essa novidade traz de estrutura diferente, por exemplo? Tenho andado por Paris nesses últimos dois dias e tem muito guarda policial, pessoas do exército. Então, assim, tem muita gente de segurança o tempo inteiro em todos os lugares, principalmente perto do Rio Sena. Os Jogos Olímpicos trouxeram o investimento que a França precisava para finalmente realizar um sonho antigo. Despoluir o Sena e torná-lo próprio para banho outra vez depois de mais de 100 anos. O plano inclui sediar as provas do triatlo e da maratona aquática justamente nessas águas. O Sena ficou cheio e sujo há poucos meses da abertura dos Jogos. A França investiu o equivalente a 8 bilhões de reais no projeto de despoluição. A cerimônia de abertura, como você falou, vai ser no Rio Sena. Eles vão andar de barco por 6 quilômetros. Então, ao invés de ter um desfile de abertura dentro do estádio, que a gente está acostumado a ver, vai ser em barcos no Rio Sena por 6 quilômetros. Ou seja, fazer a segurança é muito mais difícil. Quando você faz uma abertura dentro do estádio, você tem que fazer uma segurança de um perímetro pequeno. Agora, a segurança é de um perímetro de 6 quilômetros. A segurança tem que ser muito maior. E o que eu sinto do comitê organizador, que é o organizador aqui de Paris, é que vai ser um grande alívio quando acabar essa cerimônia de abertura. Porque a grande tensão, o grande medo deles é que dê alguma coisa errada na cerimônia. Depois que começa a Olimpíada, vai ter alguns problemas pequenos. O ônibus vai quebrar e não vai levar o atleta. Vai ter goteira em algum ginásio. Enfim. Agora, acontecer alguma coisa na cerimônia de abertura, com a quantidade de chefes de Estado que vão ter aqui, esse é um medo gigantesco e a gente sente uma tensão no pessoal do comitê organizador. Os Jogos de Paris vão ter duas novidades dessa vez. O Braking e o Kayak Cross. Em Tóquio, já havia tido seis novas modalidades. O Baseball, o Softball, o Karatê, a Escalada, o Skate e o Surf. Bom, diante disso, explica pra gente o objetivo do Comitê Olímpico trazendo essas modalidades esportivas. Há alguns anos, o Comitê Olímpico Internacional percebeu que estava perdendo o público jovem. As pessoas, a partir dos 30, 32, 35 anos, estavam vendo a Olimpíada. Pessoas com menos de 30 anos não estavam vendo a Olimpíada. E aí eles perceberam, a gente tem que trazer esse público pra gente de novo. Então vamos pegar os esportes que esses jovens gostam ou de praticar ou de assistir. E aí eles trouxeram, na última edição, o Skate, o Surf, a Escalada, como você falou, o basquete 3x3, que é um basquete diferente do que a gente está acostumado. Não é aquele basquete com a quadra toda, é um basquete que o pessoal joga nos parques, por exemplo, com uma tabela só. Três contra três, os dois times fazem sexta na mesma tabela. E agora, pra Paris, em 2024, eles inovaram com o Kayak Cross, que é uma prova super radical de Kayak. Você desce nas corredeiras, tem ultrapassagem, os barcos se batem. É o que a gente gosta de ver. Deve ser divertido de ver. Isso. E tem também o Breaking, que agora entrou na Olimpíada. É uma modalidade que os jovens praticam. Não é uma modalidade radical, mas é uma modalidade que os jovens praticam muito, acompanham muito, então trouxe mais ainda o público jovem pras Olimpíadas. O Comitê Olimpíada Internacional já fez uma pesquisa há alguns anos e viu que o público jovem aumentou durante a Olimpíada de Tóquio, então a tendência é que continue aumentando pra Paris. Guilherme, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Eu sei que você deve estar trabalhando aí terrivelmente, mas num trabalho espetacular, né? Nunca cobri uma Olimpíada. Volte ao assunto sempre. E aí acho que a gente pode voltar quando terminar, né? Pra você fazer uma avaliação aqui das medalhas, quem ganhou, quem surpreendeu. Fica aqui o meu convite. É uma honra estar aqui no assunto e que eu volte com um monte de erro meu e que o Brasil tenha conquistado muito mais medalhas do que eu tenho imaginado. É um prazer estar aqui com vocês falando de Olimpíadas, esse evento tão maravilhoso. Pra você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. E até o próximo assunto.